Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô vindo aqui hoje trazer um relato de uma compra que a gente fez, querendo ou não, é aqui pro canal também, né? Dado que nas nossas viagens a gente usa o nosso carro, então a gente usa a caminhonete pra carregar as bikes e tudo mais. E ela tava precisando aí de um jogo de pneus, né? Ela tava com os pneus aí meio ruins, né? Vamos dizer assim. E, cara, eu acabei comprando na Pneu Store. E quando eu fiz o pedido da Pneu Store, eu vi bastante reclamação dos pneus. Então, muita gente falando que não tinha sido entregue e tudo mais. E é daquele jeito, né? Parece que a gente só pesquisa depois que a gente compra, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu fui pesquisar depois que eu já tinha realizado a compra. Confesso que fiquei com bastante medo, né? Fiquei com receio ali de não acontecer a entrega dos pneus. Mas, na mesma hora, eu entrei em contato com o suporte pra ver se realmente eles não estavam respondendo. Eles me responderam, me mandaram a nota fiscal dos pneus. E chegou, tá, turma? Chegou hoje aqui. Eu tô passando uma temporada de férias em Minas, então chegou aqui no endereço da casa dos meus pais. E veio tudo certinho. Entregaram com quatro dias de antecedência, inclusive. Então, como eu vi bastante comentário negativo, né? Eu resolvi trazer pra vocês aqui que a minha compra na Pneu Store, ela foi bem sucedida ali, vamos dizer assim, né? Dado que a entrega foi tudo ok, tá tudo certinho, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, eu não tive problemas aí com a entrega dos pneus da Pneu Store. Então, pra quem tá nessa dúvida, se o site é confiável, se eu devo fazer a compra ou não. Bom, eu não sou um recorrente cliente, é a primeira vez que eu compro, mas pra mim foi super legal, o atendimento foi super atencioso e chegou antes do prazo. Então, eu diria que sim, é confiável, tá, turma? Até porque é uma empresa de vários anos aí no mercado, talvez tenha problema com algum outro pneu importado, enfim. Não sou nenhum especialista, não sei dizer, tá? Os pneus que eu comprei foi da própria marca deles, então a gente tem um clube aqui do carro que eu participo. O pessoal falou super bem dessa marca e eu acabei comprando e a entrega foi bem sucedida, tá certo? Então, não é muito o intuito do canal, mas como a gente também fala sobre viagens e a gente utiliza a caminhonete pra poder viajar, então eu resolvi trazer pra vocês. Então, compra na Pneu Store, tudo certinho, bem sucedida. Vou mostrar pra vocês agora os pneus aí e o porquê que a gente tá trocando, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos lá, deixa eu mostrar o pneu pra vocês ali. Então aqui, pessoal, mostrando que a data da emissão ali da nota fiscal foi dia 2 do 5. Realizei a compra no dia 30 do 4, tá? Hoje é dia 8 do 5 e os pneus já estão aqui. Então, comprei dessa marca aí, tá? Tá os quatro pneus ali. E o porquê que a gente tá trocando, né? Porque já tá bem ruim o pneu aqui da caminhonete, tá vendo? Ele já atingiu aquela marquinha ali de segurança. Então a gente já trocou. E o mecânico aconselhou a gente sempre tá trocando aí os quatro pneus. Então a gente trocou os quatro pneus pra poder viajar com segurança, né? Fazer bastante vídeo. Tá aí a vidinha, tá recuperando. Ela tava ruinzinha. Né, neném? Mas já tá ficando boazinha. Pra quem não sabe, a gente deu até uma pausa nos vídeos, né? Ela pegou... Ela tá com leishmaniose, pessoal, infelizmente. Mas a gente já tá tratando, tá cuidando dela. A gente tá fazendo tudo que o veterinário aqui da nossa confiança tá passando. E ela tá se recuperando. Ela tava bem piorzinha, já tá melhorzinha, já tá ficando em pé. Né, neném? E já já a gente vai tá trazendo mais conteúdo aí. Então é isso, pessoal. Se vocês são amantes aí de viagem, gostam de conhecer os lugares, né? A gente gosta de pedalar bastante com as fat bikes. Então a gente preza sempre por estar viajando aí com segurança, obviamente, né? Então o site do Pneu Store, a compra foi bem sucedida. Super recomendo pela atenção que a gente recebeu também. Vou deixar um print aí pra vocês verem como foi a minha comunicação com eles no WhatsApp. Foi super tranquilo, responderam tranquilo também. Foi bem rápido e bem atencioso, tá bom? Vou mandar aí pra vocês. Eu acho que é isso. Então um grande abraço. E aguardem aí que a gente gravou alguns vídeos também. Já já a gente vai tá lançando mais coisa aí no canal. Entendeu? Valeu. Galera, abraço. Estamos juntos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.